Olá a todos vocês, venho aqui fazer mais um vídeo. Bom gente, eu quero agradecer a todos vocês por estar adquirindo o material lá no site, onde estão os esboços dos vídeos, os quais eu venho fazendo e esquecendo. Tem muito material lá, tem um curso de hebraico bíblico, hebraico em casa, que você pode obter o certificado pela Escola Bíblica de Exegésia. E tem um vasto material lá, tá certo? Deturpações do Novo Testamento, que foi omitido, acrescentado, deturpado. Tem o mito da trindade, que tem três DVDs, enfim. Tem uma série de material lá no meu site, que é o www.professorfabiosabino.com.br. Você pode adquirir. Bom gente, eu estava passando aí pelo Facebook, pelo Youtube, e uma coisa me chamou a atenção. Um comentário de um rapaz, não me lembro o nome dele agora. E acho que foi um comentário em um dos vídeos, em um dos vídeos, o qual eu fiz. Ele colocou a seguinte referência, Atos 4, 13, que diz assim. Ao ver a intérpreidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam, eles, estado com Jesus. Aí a questão que o rapaz comentou foi o seguinte. Como que pode dar crédito às cartas de Pedro, às cartas de João e outros apóstolos, se aqui afirma que Pedro e João dá a entender, não estou afirmando nada, que eles eram analfabetos e a pessoa se deparou com esse vocábulo iletrados. Aí eu faço a seguinte pergunta. Alguns apóstolos, alguns apóstolos eram analfabetos? Se foram como escreveram? Ou seja, se Pedro e João realmente foram analfabetos, como pode então se dizer que o Evangelho é de João, as cartas são de Pedro, etc e tal, se os mesmos eram analfabetos? Bom, professora, é o seguinte, na verdade não foram eles que escreveram. Eles ditaram e eu ou alguma outra pessoa escreveu. Mas quando alguém dita alguma coisa que a outra pessoa escreve, necessariamente não tem que haver uma revisão. E se os mesmos não sabem ler, colocando nesse ponto de vista, se os mesmos não sabiam ler, como eles puderam revisar aquilo que eles ditaram? Como? De que forma isso é possível? Como que eu vou saber que o que eu estou ditando e alguém está escrevendo, a pessoa escreveu certo? Ou seja, eu teria que ter uma memória de que, e a pessoa, eu faço um certo dito, a pessoa escreve, aí eu falo, ó, agora leia aí. Lê uma porção pequena, não é uma porção pequena, aí dá até para falar, não, realmente foi isso aí que eu ditei. E foi isso que realmente você escreveu. Então está de comum acordo. A não ser que eu dite a cada dia uma porção muito pequena, realmente. Porque se eu ditar um comentário extenso, quando eu pedir para que a pessoa faça a leitura, para que eu faça a revisão, aí terá seríssimos problemas. Porque eu posso me esquecer de alguns detalhes daquilo que eu falei. Possa ser que a pessoa leia, aí eu falo, e agora, será que eu falei isso ou não? E acaba passando batido. E isso eu estou colocando uma perspectiva. Caso eles tenham escrito o João, o Evangelho, o Pedro, suas cartas, etc e tal, tá? Colocando no sentido deles serem analfabetos, realmente. Agora, o versículo de Atos 4, 13, os dois vocábulos, né, que diz, iletrados e incultos. Será que iletrados se aplica linguisticamente, etimologicamente, a uma pessoa que é analfabeta? Vamos ver? Bom, vou analisar o vocábulo letrado, mas a oração em grega é assim, ó. Antropoi agramatoi. Agramatoi eisi, eisin kai idiotai. Então, seria agramatoi, tá certo? O célebatônico está no i ali, acentuação. Então, vamos pegar a análise da expressão agramatoi, que seria agramatos, seria a raiz, agramatos, ou agramaton, tanto no caso nominativo, ou no caso acusativo. O que significa esse vocábulo agramato? Significa incapaz de escrever. Literalmente, o vocábulo dá sentido. Então, se existe uma incapacidade de escrever, em qual sentido? No sentido de ser uma pessoa analfabeta mesmo, não saber escrever. Não só, esse conceito etimológico do agramatos é um conceito arcaico, um conceito antigo, tanto que até, a referência bibliográfica que eu coloco aqui, a nota de rodapé, né? Número 1. Então, xenofonte, alguns papiros, também papiros 71, 133, etc. E tal. E uma série de referências bibliográficas que vão atestar que realmente agramatos se refere à incapacidade de escrever. Ou também tem um sentido de ignorante e analfabeto. E isso na referência aqui, de número 2. Então, tem outras referências de Platão, Epícoros, de Filo, de Alexandria, e um monte de outras referências bibliográficas, que depois vocês podem ver isso no esboço, tá? A fórmula é utilizada por uma pessoa, então, essa é a expressão, agramatos, tá? A fórmula é utilizada por uma pessoa que assina uma escritura, ou uma carta, em nome de outra que não sabe escrever, tá? Então, quando isso aqui, ó, a pessoa não sabe escrever, então alguém foi lá, e assinou, alguém foi lá, e escreveu. Literalmente é isso, tem as referências tudo aí. A grande frequência de agramatos, invariavelmente, nesse sentido, sugere o sorriso de escárnio, como em Atos 4, 13, que é o texto que nós estamos lá analisando, onde destina-se os apóstolos analfabetos, e não apenas ignorantes, na aprendizagem das escolas judaicas. Ou seja, aí surge-se uma opinião de alguns especialistas, que na verdade, quando diz que eles eram iletrados, não no sentido de analfabetismo, mas no sentido de não terem estudado nas escolas rabínicas daquela época, que existiam escolas rabínicas naquela época, pelo senhor, sim, né? Porque diz aí o texto da Bíblia que Paulo aprendeu os pés de Gamaliel, então vocês podem estudar, realmente, saber quem foi Gamaliel na história, né? Isso aí eu trago na minha conclusão abaixo sobre essa questão dessas escolas, tá? Acredita-se que o oposto de Agrâmato seja Gramateus? Assim, o homem sem formação describa na lei. Agora eu vou pegar aqui, onde ensino assim, ok, é isso mesmo. Bom, aí eu fui ver no aramaico, para ver se dava mesmo a conotação ou não. Então você tem a expressão lá, idacifra ediuta, tá? Significa sem saber a escrita, literalmente seria isso, sem saber escrever. E aí a expressão ediuta seria ignorante ou inculto, tá? Então iletrados, que é o que está lá, tá certo? Iletrados, tá? Análise do vocábulo indouto ou inculto, não é isso que eles eram homens, iletrados e incultos, tá? Então, análise do vocábulo indouto ou inculto, seria o vocábulo idiotes, tá? É em primeira instância o homem privado, ou seja, a pessoa não qualificada que está de fronte de um especialista em qualquer arte, ou leigo. Então o idiote, já aí já dá uma outra conotação, aí sim, idiotes dá a entender que eles não tinham especialidade em alguma coisa ou em algo, mas o problema está no vocábulo iletrado, no sentido de analfabetismo mesmo, tá? No uso grego, idiotes, significa tanto pessoa privada em contraste com os funcionários públicos e estranho em contraste com os membros de um grupo ou pessoas locais e também aquele que é sem conhecimento especial ou profissional de um sujeito, seria um leigo, isso não significa ignorante. Aqui são todas as referências bibliográficas concernente a isso, tá? É evidente que idiotes não é de um modo geral uma pessoa ignorante, mas aquele que em um campo particular não é um profissional, como se faltasse após para ele, né? A palavra idiotes, embora não apareça na septuaginta, foi emprestada do hebraico a palavra rediot, tá? Que na literatura rabínica pode assim designar um ser humano em contraste com a deidade ou um trabalhador não qualificado. Aqui, provavelmente, na referência, descreve homens que nunca haviam estudado nas escolas rabínicas e não tiveram nenhum conhecimento especial do ensino rabínico. Então, diante do vocábulo iletrado, etimologicamente, vai trazer a conotação de analfabetismo mesmo. Aí a pergunta é, eles eram ou não? Se eles eram analfabetos, como dar crédito a algo que diz que foram eles quem escreveram, no caso, Pedro e João? Não podemos esquecer que existiram outros apóstolos. Aí fica a complexibilidade. Pô, mesmo que eles tenham ditado, como eu fiz no meu comentário no início, mesmo que eles ditaram e alguém escreveu, como que eu vou dar 100% de garantia que aquilo que está escrito realmente foi aquilo que ele ditou? Essa é a questão. Como que eles fizeram uma revisão se eles não sabiam ler e escrever? Não, professor, eles sabiam ler, mas não sabiam escrever. Bom, aí é uma questão da ideologia de cada um. Ou seja, existe algum elemento, existe algum fundamento que corroboram que eles eram ou não? Ah, professor, só essa referência bíblica já está clara que eles eram analfabetos. Será que apenas a referência bíblica é o suficiente para afirmar que Pedro e João eram analfabetos? Sim ou não? Se a referência bíblica é o todo, então tem que se corroborar que eles eram analfabetos. Se realmente eles eram analfabetos, então esquece o evangelho de João ter sido escrito por ele. Ou o Apocalipse, que não foi ele quem escreveu, mas eu tenho um vídeo aí, mas para aqueles que acreditam, né? E muito menos as cartas que foi segundo Pedro escreveu. E agora, como você responde essa indagação? A minha conclusão está no esboço e lá você pode ter a ótica e a visão à conclusão com a qual eu cheguei. Se eles eram ou não? Se eram, quais os fundamentos? Se eles não eram, quais os fundamentos os quais eu utilizei para corroborar que sim ou que não? O meu esboço está aí no meu site, no www.professorfabiosabino.com.br. Tá certo, senhores? Então, mais um vídeo aí para os senhores pararem para pensar. Eram alguns apóstolos analfabetos? Se eram ou se foram, como eles conseguiram escrever? Porque foi ditado, eles ditaram e alguém escreveu. Mas, como foi feita essa revisão daquilo os quais eles escreveram? Eles não, né? Outras pessoas, caso eles sejam analfabetos. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.